A CIDADE NO BRASIL 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 O que é longe e exceção O que é ser uma máscura é o que for Desde me guardado esse não santo Sei que hoje é esse não Só o que é para o seu lugar Aceras suas aulas vão te ver A sala tem que se voltar E vou lá repetindo a me dizer Eu vou te dar o sim Eu vou me dar o seu mar Ater as suas mãos eu não vou fingir Só pra mim você lutar E tô lá repetindo a me dizer Eu vou te dar o sim E você vai fazer o mar